Olá pessoas, estamos conhecendo a imagem do vídeo do detonado do Crash 3 continuando aqui a mostrar como é que eu consegui as relíquias de platinho vamos agora fazer dynamite essa aqui não é uma coisa muito fácil só tem algumas coisas para tomar cuidado vocês repararem como é que eu pego as caixas algumas eu pego em cima e outras eu pego em cima para acertar para debaixo como eu já estou sem a 4, eu não posso acertar com esses inimigos que ficam girando como um Crash de frente tento esperar que eles parem para poder atacar agora com o T-Rex fica um pouco mais fácil porque ele vai mais rápido agora é só ir até o final com ele desviando-se na lava e nas suas minascas que saem pronto continua correndo depois que saem dos monta do T-Rex não tem o botão de acelerar apertado com o R2 e continua correndo aqui parece matar não quando eu cheguei sem atuar no momento assim eu tinha que ter perdido o 2 se eu perdia o 2 eu já tenho que ir em cima agora nessa jogada não deu certo mas consegui a relíquia de platinho eu só me engorei meu tempo né 57 e 23 tá bom ótimo o tempo antigamente eu até jogava bem melhor porque não tinha muitos outros jogos agora pra jogar né só tinha nada de competir esses do Crash no PS1 descer pelo cano por fora é pra ter feito assim no outro vídeo também só que não não tem nenhum outro vídeo só que não eu queria descer pelo cano por fora era pra ter feito assim no outro vídeo também só que não Como é que a gente tem um banho de peixe, porque a gente tem que ter que enfrentar mesmo essas armadilhas com o cismo de aparecer bem na hora que a gente vai avançar A hora que a gente tá chegando, a armadilha nessa parte da porta de sorte mini A gente não pode perder, eu devia ter passado ali pro baixo Eu não ia dar tempo, eu tô sem proteção, eu ia batendo a armadilha, a pergadação A hora que ativa direto, tem os dedos de uma vez, eu esqueci Atirando a armadilha por cima, a pergadação Vamos acelerar, pronto Perdi um pouco de tempo, mas ainda fiz um melhor tempo, fiz um ótimo tempo, 1.580 Não é o meu melhor tempo de todos Eu tinha um outro memory card, só que esse memory card falhou Perdi um problema nele Perdi Bom, essa fase aqui, bem interessante, é uma das poucas fases em que o relógio some um pouco tempo depois de a gente avançar um pouco na pressa Por várias vezes eu perdi aqui por causa disso Outra dica também que eu posso passar é Fico observando de lá de baixo, antes de destruir o relógio, a posição do tapete Se o tapete estiver mais pro alto ou mais pra baixo, vocês já sabem a hora de ter que destruir o relógio Eu destruir o relógio quando a plataforma está subindo Porque quando eu chegar lá em cima, ela já vai estar descendo Por isso eu faço ao contrário, quando ela já estiver embaixo, é que eu vou Já chegando embaixo Chegando na parte mais baixa E aí quando ela chegar lá embaixo, eu já posso correr Chegar lá, ela ainda está no meio do caminho Porque ela é lenta, né Assim eu aproveito a subida dela Bom, fiquei intensivo aqui, ó Não use o pulo duplo aqui, hein Só um pulo simples já basta Só que aquele pulo simples você jogar o Direcional bem pra cima, pra frente mesmo Ah, aqui esse tapete também Podia ficar aparecendo mais cedo, ó Já consegui um tempo melhor Não, não consegui, não Então foi o meu melhor tempo pra mim, ó 55 e 80 Tinha feito 55 e 10 No outro memory card No outro save, desculpem Vamos agora a mais de uma de combina Road Crash Ah, tô muito apadido com que tem um Road Crash Ahn Ahn Não temos muitos dashes Então aqui vai ter que ser mesmo Uma raça Pra conseguir o melhor tempo Vai ter que evitar o máximo Acontecer isso Bater na lateral Bater na areia De lá de fora da pista Aquela parte mais escura Essa é aquela famosa fase Entre a placa de além língida Vamos bater nela Pra poder gravar a fase segreda Bom, essa fase segreda eu vou Nos próximos vídeos só Porque no momento tô tentando ser livres Bom, aqui não tem muito o que fazer Não sei só ir pegando as cartas mesmo De tempo Só tem que decorar uma expressão Aqui tem uma curva E essa Agora tem o dash que aparece Só que a gente vai escapar de cima Não tem que dar muita coisa Então esse aqui Não adianta usar muito Também A cabeça ainda Esse que tá vindo ali atrás Outro dash aqui Só que não Outro que não ajuda muito Agora Temos esse outro Também Eu nunca tentei passar por fora Aqui Não dá pra acelerar com tudo Chegar aqui Tem uma curva mais fechada Aqui tem uma curva Tem novos buracos E um passo de caminho ali Agora o último dash Já leva pro final Tem que ver que o melhor tempo É 1 e 15 Aqui na Night Dog Não fiz o melhor tempo Cheguei perto do meu melhor tempo Vamos usar a última fase desse Warporn 3 Doubleheader Se quiser derrotar primeiro esse inimigo Que nem fiz aqui Mas ele não fica atrapalhando Ele tem o risco de ser Esporteteado por ele Fica até engraçado Como o Crash Morse Atacado por esse lado Com duas cabeças Bom Aqui temos uma curva lógica Temos um abismo Aqui olha só Aqui as caixas Tem que apertar o botão quadrado Para girar Só um pouquinho mais Vesas E entre as caixas Tem muitas Muitas essas eu girei Ao invés de pular por cima A gente tem que tentar pular em cima Mas... Acabei não tentando Mas não precisa nem perder o botão quadrado Tá bem pulando Tá bem tentando Um pouquinho Tá tudo bem assim E agora eu faço um pouquinho Não me detecta Só um buraco Pertenho Só um buraco Pode ficar na rica Só um buraco Só um buraco Não tô ouvindo Só não posso pertenho Então não tem um buraco Aqui Melhor feito bom pessoal, ficamos por aqui então desse vídeo, meu tempo está acabando espero vocês no próximo, até mais, tchau, fui